Estamos aqui para celebrar a chegada de mais uma coleção e essa é muito especial, é a coleção do dia das mães, é isso Simone? Isso mesmo, nós estamos lançando a coleção dia das mães, que é a coleção declaração, uma coleção cheia de significado, muito amor envolvido para todas as mamães. Aliás, já está no DNA da Romanel esse carinho, essa elegância, é uma data muito especial para a Romanel, né? Isso mesmo, Jo, e já para ajudar as nossas consultoras e aquelas pessoas também a antecipar até o presente da mamãe, a gente está lançando antecipadamente, que é para você poder ter tempo de vir até a nossa loja e renovar o seu mostrário e bombar nas suas vendas. Muito bem, Simone, o que traz a coleção do dia das mães? O que você pode pontuar para a gente? Olha, a coleção do dia das mães está cheia de significado, essa coleção vem trabalhando muito o amor, o afeto do filho com a mãe. A gente tem peças que remetem ao filho com o coração, a menina, o menino, entendeu? Também temos pedraria, a coleção está maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Olha, uma coisa que pouca gente sabe é que quando você compra uma joia Romanel, você leva o certificadozinho de garantia, né? Isso mesmo, você comprar uma das nossas joias, tanto você comprando na loja, quanto você comprando com uma de nossas consultoras, você ganha o certificado de garantia. Pois é, e aí eu quero falar para você que é consultora ou que deixou de ser, também quer voltar, tem oportunidade? Tem oportunidade, sim. Para você que não é consultora ainda e para você também que já foi consultora, se encontra com um cadastro inativo. Se você não tiver tempo de vir até uma de nossas lojas, a gente tem o telefone, o nosso WhatsApp, que é 32240179, você pode entrar em contato. Muito bem, a Simone fica aqui na loja do Bosque, com uma equipe muito legal, tem a do Centro, tem a do Via Ver Shopping Horário Privilegiado e a filial em Cruzeiro do Sul. Celebre o Dia das Mães presenteando com Romanel. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus